Galerinha, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu e meu amigo a gente fez um portal e veio parar no mundo do GTA aqui no Minecraft. E é algo muito, mas muito legal, porque é igualzinho o GTA. Tem tudo que existe no GTA, só que é no Minecraft, né? Então tem aquele celular que você pode usar pra fazer os códigos, entre várias outras coisas que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Só que antes da gente começar a nossa super aventura de hoje, eu já queria estar contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo. Então serve, deixa muito, mas muito like aqui embaixo. Clica agora no botão de gostei, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo aqui, tá bom? E também se inscrevam no canal, caso você ainda não for inscrito, pra sempre receber todos os vídeos novos. E gente, eu e o McFly tá nessa cidade super gigantesca, vocês não têm noção. E a gente começou com esse celularzinho aqui, que você pode ligar pra quem você quiser e também fazer códigos, não é verdade, McFly? Sim, sim, eu tô muito ansioso pra essa aventura, vai ser muito supimpa! Sim, essa aventura vai ser supimpa demais! E eu acabei de ter uma ideia muito da hora, McFly! O que, o que, o que, o que? E eu tô pensando em a gente fazer um código e conseguir armas. Você falou que viu na internet um código muito legal que dá pra conseguir armas, então por que você não tenta? Tá, é, eu vi mesmo, eu vi mesmo. É, tá, eu vou fazer, eu vou fazer. Ah, faz, 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 que vai ser muito da hora, eu não mal posso esperar. Ai, tá, fiz, fiz, fiz! Nossa, nossa, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso! Gente, olha isso aqui, ele acabou de fazer um código e agora a gente tem armas no mundo do GTA aqui no Minecraft. Olha isso aqui! Meu Deus! Não, eu não tô acreditando, de verdade, McFly, eu não tô acreditando nisso. Eu sei, vai ser muito supimpa, a gente vai poder assaltar o banco, ai meu Deus! Não, assaltar o banco, eu não tinha pensado nisso não, eu acho que eu tive uma ideia melhor do que ser ladrão. Como assim, JP, a gente tá no GTA, como você... Ah, é que tipo assim, na verdade, não é bom ser ladrão, isso é horrível, isso é do mal. É melhor a gente fazer uma coisa boa no GTA, que tal a gente ser polícia? Tipo, a gente acaba com os ladrões. Polícia tá... eu acho que pode ser até divertido. Sim, vai ser muito legal, a gente pode usar o celular pra ver aonde tá acontecendo crimes na cidade, a gente vai até lá e acaba com todos os bandidos, assim a gente vai ser até aqui o herói da cidade. É, tá, tá, eu tenho o código de como ser polícia aqui também. Sério? E aí, o que vem nesse código? Eu acho que... eu acho... é, pera, vem o carro da polícia e a roupa. Carro de policial e roupa de policial. Faz esse código agora, McFly, porque vai ser muito divertido, aí a gente vai ter tudo. Arma, carro e uniforme. Vai dar pra acabar certinho com os bandidos, eles vão ter medo da gente. Tá bom, tá bom. Ai, tô fazendo, tá. Fiz, fiz. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, eu acho que você fez código errado, porque esse aqui não é o uniforme da polícia, sim o uniforme do exército, mas tudo bem, tudo bem. Tá, isso daí não importa, porque agora vem a melhor parte, JP. Deixa eu ver, os carros? Sim. Gente, olha isso aqui. Agora a gente tem carro no mundo do Minecraft aqui no GTA. E McFly, eu acho melhor você vestir a sua roupa também. Tá, tá, vesti. E você tá pronto? Eu tô pronto, mas antes da gente começar a pilotar esses carros, eu acho melhor a gente pesquisar aqui no mapa do celular aonde que tá acontecendo os crimes. Assim a gente vai até lá. Tá, tá, já tô pesquisando. Tá bom, deixa eu ver, tá. Tá, aqui não tem nada e... JP! O que que foi, o que que foi? Tem alguma coisa acontecendo nesse prédio aqui. Nesse prédio aqui é o banco da cidade. Tá, então só pode ser um assalto. Sim, deve ter ladrões roubando o banco. Vamos logo lá, antes que eles façam a limpa, hein. Eu já guardei meu celular e tô pronto pra briga. Se tiver ladrão lá roubando o banco, eles vão ver só o que é bom pra tosse, hein. Vai, você tá vindo? Ah, eu tô, só falta sirene no carro, né? Cuidado com a galinha, não vai atropelar ela, hein. Ah, você que quase atropelou. É, na verdade não. E a gente já tá chegando. Eu vou até estacionar meu carro logo aqui. Pronto, ele já tá estacionado. Ah, você tá vendo algum por aí? Ah, deixa eu ver. Tem alguém ali na frente. Na verdade, tem vários alguém. Tem um monte de bandido ali na frente do banco. A gente tem que ser rápido, antes que eles roubem todo o dinheiro. Ah, tá, eu sei, sei. Eu tô deitado. Tá, é melhor a gente ir rastejando e pegar todos eles de surpresa. Ó, eu já tô com a minha arma na mão. E, nossa. Nossa, tem um, dois, três, quatro, cinco ladrões. Tá, tá, tá. Como é que a gente vai fazer? Ele me viu. Tem um aqui que me viu. Rápido, me ajuda. Tá, tá, tá. Você abaixa, você abaixa. Você abaixa pros outros não verem. Tô abaixado, tô abaixado. Pera, tem um que tá desconfiado. Deita, deita, deita. Rápido. Eles tão olhando pra cá. Eles tão desconfiados. Eles não viram de onde veio o tiro. E o amigo deles já era. Então, é melhor a gente tomar cuidado. Tá, tá, tá. E qual você vai tirar? Ó, você tá vendo que tem um na porta do banco. Eu vou acabar de acertar ele agora, hein. É um, é dois, é três. E ele já era. E eu acertei o amigo dele também. E vou aproveitar e acabar com ele. Só falta um. Só falta um. E acho que a gente vai fazer a limpa neles. Meu Deus, você não vai deixar nenhum pra mim? Ah, não precisou. Porque eu sou muito bom de mira. Já tá pra perceber, né? Ah, tá bom. Então, acho que acabou, né? Eu acho que acabou. Deixa eu dar uma olhada. McFly tem um monte de ladrões aqui no banco do GTA, no mundo do Minecraft. Olha ali dentro. Eles tão atirando. Eles tão atirando aqui. Toma cuidado. O que que tá acontecendo? Tem muito ladrão. Eles fugiram da cadeia. O que que aconteceu? Eu acho que eles fugiram da cadeia. Vamos acabar com eles, rápido. Ai, vem aqui, seus bandidos. Calma, toma cuidado pra não acertar tiro nos vidros do banco. Porque a gente tá destruindo tudo. Olha isso. Ei, droga, eu destruí de novo. Ah, você tem razão. Ai, vem aqui. A gente tem que treinar a nossa mira, porque é meio difícil usar essas armas aqui no mundo do GTA, hein? Eu sou muito bom. Ah, eu não acho isso não. Mas tudo bem. Calma, calma. Eles tão todos indo. Parece um apocalipse de ladrões. Eu acho que eles fugiram mesmo da cadeia. Tem muitos. Ai, meu Deus. Ou soltaram eles, né? É, ou devem ter soltado eles. Igual fazem no Natal, né? Vai, vamos acabar com eles. Rápido. Ai, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Droga, droga, droga. Recarrega, recarrega. Eles tão vindo. Eles tão vindo. McFly, eu tô sem munição. Eu tô recarregando. Eu também, eu também. Eu acho que eles já roubaram o banco. Eles roubaram o banco. Verdade, tá tudo vazio. Eles devem ter roubado já o banco. A gente chegou tarde demais. Mas vamos acabar com eles pra deixar a cidade em paz, pelo menos. Tá bom deixar a cidade tranquila. Ai, gente. Tá muito difícil isso aqui. Olha só, eles tão bem aqui. Isso, pega eles, pega eles de surpresa. Ó, eu vou quebrar o vidro e vou entrar por aqui. Vou entrar pelo... Ai, droga. Ele tá... Ele me puxou, droga. Ah, esse aqui já era. E agora só falta aquele último ali que eu vou usar a minha melhor arma pra acabar com ele. E um tiro só. É, amigão. Eu acho que você já era. A gente conseguiu acabar com eles. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Nossa, essa shotgun é muito forte. Essa shotgun é muito forte. Agora dá uma olhada no seu celular. Se a gente conseguiu resolver todos os crimes. Ou se ainda falta mais algum crime aqui na cidade. Ai, tá bom, tá bom. É, deixa eu ver. Tá bom. Tô aqui no mapa. E tá... Eu acho que acabou. Você acha que acabou? Então tá. Eu vou pegar meu carro e vou embora daqui. Tá bom, tá bom. Pé. Já. JP. O que que foi? Eu já tô no meu carro. Vou pra casa. Tchau, McClary. Não, não, não. JP, JP. Hum, o que que foi? Fala aí. Tá acontecendo um outro assalto. O quê? Outro assalto? Sim. E é naquele lugar ali. Ali na frente. Ali é o estacionamento aqui da cidade. Então, pera, se é um estacionamento, então eles devem estar roubando os carros. Então vamos logo lá acabar com eles. Sério, a gente não pode deixar eles roubar os carros do estacionamento, porque agora a gente tem policiais no mundo do GTA, né? Geralmente o GTA só tem bandido. Então agora, de uma vez por todas, vai ter policial e policiais do bem pra salvar a cidade desses inimigos aqui. E olha só, eles estão todos ali. Tá, tá. Eu acho que eles ainda não roubaram nenhum carro. É, eu espero que não mesmo. Deixa eu recarregar aqui a minha arma. Ih, socorro, McFly. Caramba. Meu Deus. Ai, são muitos. Eles estão realmente aqui na garagem do estacionamento. A gente tem que acabar com eles. Atrás, atrás. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Toma cuidado, toma cuidado. Tá, 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 tá. Meu Deus, são muitos. São muitos mesmo. Eu acabei acertando a vaquinha sem querer. Mas que droga, eu vou acabar com ele pessoalmente. Ó, vem aqui. Ninguém mandou você. Ai, você entrou na frente da vaquinha. Sai daqui. Nossa, você viu isso? Ai, eu vou acabar com isso aqui na porrada. Esse aqui já era. E agora só volta mais esse aqui. Esse aqui também. E sai da frente. Eu sou o Rambo. Eu sou um ninja. Meu Deus, essa arma é muito forte. É, calma. A gente conseguiu? Fizemos a limpa? Eu não sei. Acho que sim. Ai, JP, JP, JP. O que que foi? Eu acho que a gente podia pelo menos roubar um carrinho só. Ah, eu sei. Tem uns carros bem legais aqui no estacionamento. E eles são bem mais rápidos que o carro da polícia. Se eu sou aqui, McFly, eu não quero ser que nem esses bandidos aí, né? Eles são do mal e só fazem o mal. E a gente tem que ser do bem e fazer o bem. Ah, tá bom, tá bom. Então que tal a gente fazer uma guerrinha? Ah, uma guerrinha de polícia? É? Ah, eu acho uma boa ideia. Não, ela não vale essa arma. Ah, por quê? Porque ela é muito forte. Ah, não. Agora o McFly vai respawnar em algum lugar. Eu preciso pegar o meu carro e tentar encontrar ele aqui pela cidade, pessoal. Porque ele quis fazer uma guerrinha e eu usei a minha arma mais forte. Ele não disse que ele não podia usar, né? Meu Deus do céu, tá? Então agora eu preciso encontrar ele. E aí a gente vai resolver mais crimes que tiver acontecendo aqui pela cidade do GTA no Minecraft, né? Isso que é a coisa mais legal de tudo, né? A gente tá no GTA, tem carro, tem arma, tem aquele celular que a gente pode usar pra fazer códigos. Tem tudo. É muito divertido. Sério, se vocês quiserem uma continuação, deixa muito, mas muito joinha aqui embaixo, pessoal. Sério, clica agora no botão de gostei, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. E também ative o sininho de notificações pra sempre receber todos os vídeos no álcool, tá? Me segue lá no Twitter e no Instagram, porque pelo lado eu tô sempre conversando com vocês. Mas se você quiser trocar uma ideia comigo e tudo mais, é só chamar lá que rapidinho eu respondo todo mundo. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu já até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Fui!